Se inscreva no canal Renecrodil E entre em nosso Discord Ó, pra pegar isso aqui ó, eu vou fazer a namoral agora Bora, bora nessa Ó, ó, caralho, ele roubou Era o Sleeve escondido, mano Olha aqui, margarina, filha da puta Cara Corri? Ah, tu é o refe de fazer, não entende isso? Por que tu dá tanto dano, filho da puta? Voltando ao assunto, bater uma pra MF é coisa de beta, Alpha bate pra Rek'Sai? E é isso, cara Que porra é essa? Olha o dano da Nambi, velho De tração Que nada mais é que a perda de cabelo A partir de uma tensão prolongada ou repetitiva De acordo com diversos artigos americanos Seu headset gera uma pressão constante na sua cabeça E isso diversas horas por dia no longo prazo Acaba enfraquecendo seu folículo capilar Pode incentivar a queda de cabelo E calma, não precisa O dano que o Shane me deu aqui Caralho, ele é muito bom Vou ligar a cama, mano, foda-se Quem quer ver o pai aí, rapaziada? Obrigada, a Riven acabou de comprovar Que tá de gols Então já volto, tá ligado? Vou só jogar o jogo aqui Foi pego Foi pego, né? O cara foi pego Nossa filha, como é que eu vou fazer stream, cara? Minha fumaça Meu Deus, tava tudo ligado, velho Foi mal, mano Ó, vou tentar, hein É isso que eu queria ter feito naquela hora Era isso que eu deveria ter feito naquela hora Mano, e essa Leona aí, velho E essa Leona aí Tipo assim, se ela... Coí-lo aí Caralho, mano Nossa Não, eu pulo Não Mano, eu ia ser muito lindo, porra Morri, velho Loh Tô sim, não deu nada, senhora Você errou Eu erro, você erra E nós dois evoluímos, mano Não, não Eu não usei o Dinaxe Porque eu confiavo, mano Eu confiavo em você Eu confiavo em você Eu queria deixar aqui o meu carry Ah, 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 diz se ninguém fala Diz se ninguém fala Não Não Não, parei, parei, parei Aqui tô adulto Aqui tô adulto Aqui posturei Aqui posturei Aqui posturei Aqui até ajeitei a barbinha Aqui até ajeitei a barbinha, tá? Fechei Ah, velho Ah, esse, ô, Galá Ajuda aqui, mano Ó, o bagulho da ward é Tá vendo que quando você tá fora do range De botar o ward O boneco anda E aí ele coloca o ward O Chinese Você basicamente Anda pra colocar o ward Só que você flecha no meio Aí a ward cai insta Aí você coloca o W junto Na equação Aí você faz Bim Aí você faria isso Que aí sai, tipo Caralho, que rápido Acho que cheio, né? Aqui em 30 minutos Estava com um barco de dois andares Aqui eu peguei Faz um machado pra colher Tem uma leona aí Trás de si Nossa, eu matei os dois, mano Tudo bem, velho Que isso, Lê? Pode isso aqui? Pode, pode Isso aí tá liberado Não pode, né? Isso aí tá liberado Não pode, né? Manten, tá? Manten, mantém, mantém Não pode, não pode Tem que saber o limite deles também, né, mano? Ó o titiltas Ah, velho Essa Cara, isso é com o estilo da puta A qualidade tá ruim? Eu joguei muito Apenas o básico do boneco ali Nada de ficar convencido Ah! Nada de ficar convencido por quê? Boa, Taylor! É isso que eu tô falando Matou o trouxa Matou o trouxa Matou o trouxa Matou o trouxa Boa Deu um Bzão aí Lindo Matou o outro trouxa Bem Mano, o que que é esse cara? É o Zambiazi, pô Vai dar merda aí, não sai? Nossa, mano Muito fácil Muito fácil, pô Muito fácil Não, não, não Tipo Ai, 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 ai Quem é que pula nessa bola? Jogou pra cima Quem é que vem? Despesa de cadeirada Joga pra cima de novo Ai, ai A gente foi, Jeff Ai, aqui acabou Aqui acabou Aqui acabou Essa bagunça Opa Tá querendo Puxou 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 Falei que a comp dele era boa Caralho Meu Deus Se o Erasus morrer, acabou Se o Erasus morrer, acabou Ele vai morrer Nossa Ele escapa, já queima O refúgio do Erasus O dragão tá sendo feito O Erasus vem O Efrault foi pro... O Azir pegou Se vocês me permitem Esse daqui ficou marcado Esse foi o pior jogo De League of Legends brasileiro Talvez do mundo Talvez do mundo Dos últimos dois anos Está cravado A Renata deu Três mil de dano Em uma hora de partida Baiano Que jogo feio Da desgraça Que jogo feio Da peste Mais feio Que bater na mãe Mais feio Que cagar de pé Que desgraça Estou deprimido Por causa desse jogo Que desgraça Se eu for no psiquiatra Agora e conversar com ele Dez minutos Ele vai falar Depressão Diagnóstico aqui Já tá assim Toma aqui Estája preta Deixa eu ver Se o Colossumos aqui Fala que esse foi um jogão Que aí é pra acabar Com a minha vida mesmo É esse MVP Porque Minha amiga Que jogo hein Eu já dei meu spoiler Falei do cara Falei do Zeca Aquela jogada Não, 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 não Isso não tá acontecendo Comigo Eu tô no metaverse Ei, desliga aí Pô Desliga que eu quero sair Eu quero sair Mano, eu lembro que eu tinha uma tática de um milhão de QI Ah, ah, ah Ah, ah Não dropi, não dropi Não dropi Um, ah, ah, ah O que eu quero sair